E assista esse vídeo até o final, porque vai rolar 3 sorteios de skin cada um de mil tickets Isso aí meu parceiro, 3 sorteios de skin cada um de mil tickets, então assista o vídeo até o final meu parceiro O fim pra uns é o início pra outros, infelizmente a nossa plataforma querida acabou vindo aí a falência Pra quem não sabe, era a plataforma onde eu fazia live há mais de um ano e meio Então eu e toda a comunidade de Arenovelo, todos os streamers nos unimos em busca de uma plataforma que trouxesse para os nossos espectadores Qualidade, transmissões que não travassem, que não tivesse bosses também de espectadores Temos que saber quantas pessoas realmente estão assistindo o vídeo Um chat interativo, onde você pode usar emoticos e tudo mais E onde fosse uma plataforma onde até nossos seguidores pudessem ganhar alguma coisa por assistir a live E aí, encontramos ela AD Live Isso aí meu querido Essa plataforma é uma nova plataforma de live E não é qualquer uma Sabe o maior youtuber do mundo? Piu The Fire Isso aí, o cara que tem mais de 100 milhões de inscritos aqui no Youtube O maior canal do Youtube O maior youtuber do Youtube É, o Youtube só não vai ser o Youtuber do Instagram, né Ele faz parte dessa plataforma também, cara Então, é uma plataforma de peso, de poder E não só mais uma, onde vai ter um monte de botes de espectadores É, e várias outras coisas que vocês já sabem É uma plataforma muito boa de live Onde estamos iniciando em parceria todo mundo Toda a comunidade do Arenovelo Pra não deixar a comunidade morrer Então, galera, é o seguinte O Lutz e o Zé que já fizeram um vídeo Explicando como o aplicativo funciona certinho É bem fácil, na verdade Vocês vão entender com facilidade Eu vou estar deixando na descrição Presta atenção, galera Vou deixar na descrição O link para download do aplicativo Ou então você vai na Apple Store Na Play Store Digita lá The Live Tudo junto Que você vai encontrar facinho Fazendo isso Show de bola Agora entra através do link Que eu vou deixar na descrição Que é pra você ir direto pro meu canal E me segue, cara Isso aí Segue, porque Domingo Dia 13 do 10 Isso aí Amanhã Domingão, galera Farei minha primeira live Na plataforma Às 2 horas da tarde Isso aí Às 2 horas da tarde Farei minha primeira live Na plataforma E eu conto de coração Com a ajuda de todos vocês Nesse dia Porque, galera Seguinte Essa primeira live Na verdade Serão duas lives Serão lives de avaliação Onde vai determinar O meu contrato Com a plataforma Então eu preciso da ajuda De todo mundo lá Comentando Curtindo Estando presente E assistindo a live Serão apenas Skins de novelo Cada um De mil tickets Então hype total Lá, mano Pra dar aquela moral Que é nóis, parceiro Então precisamos dar o hype Total A próxima live Eu irei avisar vocês Se será na segunda Ou na terça-feira Mas provavelmente na segunda Eu avisarei o horário Talvez manterei o horário Das duas da tarde Ou à noite Avisarei vocês Então, galera Link na descrição Pra vocês seguirem meu canal Baixar a A plataforma Que é a The Live E também Seguir todo mundo Isso aí Nós criamos Uma equipe de streamers, mano E na descrição Aqui tá Todos os canais Pra vocês seguirem Então Me segue E segue todo mundo Que tá na descrição Aqui abaixo Segue geral, beleza? Porque são todos os streamers Que vocês já conhecem Como o Xizu Tem o Zek Cara Todo mundo tá lá Não vou mencionar um por um Eu quero muita gente Eu vou acabar esquecendo De alguns A galera Vou ficar por longe Até esquecer de mim Tá todo mundo Aqui na descrição Galera Segue lá E compartilha esse vídeo Clica no like Na humilda Ajuda a comunidade Do Arena Of Velo A crescer A se reerguer Porque esse é o nosso momento A Steamcraft morreu A The Live nasceu E a comunidade Do Arena Of Velo Continuará Mais forte Que nunca E contamos com todos vocês Então é isso Nos vemos amanhã Domingão Às duas da tarde Na The Live Link na descrição Baixe o aplicativo Nos segue lá É nóis papai E aí Obrigado.